Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida Era de noite, estava chovendo Todo mundo lá fora e a novinha lá dentro Desenrolei com ela, ela disse não dá não Que eu tô menstruada, é só um boquete do bom Pão, tarororão Faz um boquete bom, pão, tarororão Faz um boquete bom Pão, tarororão Faz um boquete bom, pão, tarororão Então vem de boa Faz um boquete bom, faz um boquete bom, faz um boquete bom Mulher profissional É a mulher do cabaré Na hora de mamar meu pai Eu me deixo na pontada 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 Mulher Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou fuder o chão sem ficar na pontada O chão tem a pontada Fute a pontada O chão tem a pontada O chão tem a pontada Te manda O chão tem a pontada Pelo Augusto O chão tem a pontada Música Esse é o Patrick ZS O mágico do Mandela O chão tem a ponta O chão tem a ponta A ponta Tchau, tchau.